3 mil coletes balísticos no valor total de 2,7 milhões de reais serão destinados à Brigada Militar. A entrega foi realizada em frente ao Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite e do vice e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior. O material foi adquirido com recursos do Fundo Especial da Segurança Pública, o FESP. O colete balístico é fundamental para que a gente dê segurança àqueles que dão segurança à sociedade gaúcha. Então, a aquisição e a entrega à Brigada Militar desses quase 3 mil coletes no final dessa tarde de quinta-feira é importante, pois nós estamos aí renovando aqueles coletes que vão vencer em maio. Então, uma renovação planejada, fazendo com que a nossa brigadiana efetivamente esteja lá com equipamento de proteção individual em dia. Além dos coletes, oito viaturas irão reforçar a Segurança Pública no Rio Grande do Sul. A verba é proveniente do FESP e também de recursos oriundos de multas e convênios com o DETRAN. A gente tem um compromisso muito forte com a Segurança Pública, um compromisso com a garantia da estrutura e das condições de operação da Segurança Pública. Não deixar diminuir nem efetivo e nem, de forma alguma, haver precarização da estrutura para a prestação de um serviço que é de primeira ordem, de absoluta prioridade para a população, que é a da Segurança. Então, a gente tem garantido a reposição programada dos efetivos. Além dos 2 mil novos policiais militares incorporados no ano passado, a gente já está fazendo os chamamentos de mais de 840, quase 850 novos policiais militares. Agora começam a ter o curso, efetivamente, em março. Então, vamos fazer novas incorporações de também policiais civis, de agentes penitenciários, vamos fazer incorporações também no IGP. A estrutura da Segurança Pública tem esses efetivos assegurados em incorporações novas e tem que ter, evidentemente, infraestrutura, estrutura para trabalhar.